A PITO ESPORTIVO A PITO ESPORTIVO A PITO ESPORTIVO Temasackos E infelizmente PEDO A PITO ESPORTIVO Dez horas da manhã No clássico, decidido nos detalhes Pecamos muito E ganhamos, mas Os erros As comunais Viam já jogando por uma bola só Ele deu contato, a gente deu contato, a gente entrou nos jogueiros, a gente não precisava disso. Felizmente a gente não conseguiu conseguir o gol, graças a grandes oportunidades que a gente teve. Você acha que o seu ganhamento deve ser ponderante para o empate? Com certeza, se a gente estivesse iguais, o resultado era outro, certeza absoluta. Mas a gente tem que saber sofrer, a gente, nossa lateral esquerda, tinha que ter pensado um pouquinho antes de ter chegado no entrador forte, já tinha um cartão amarelo. A gente tinha que ter dado uma maneirada, uma dosada na chegada. Mas é isso aí, o professor Rodrigo corrigiu a gente, a gente teve que segurar mais, a gente não pôde ser tão ofensivo, porque senão tomava mais. Infelizmente, o empate não foi um grande resultado para nós, a vitória era essencial para a gente. Conta um pouquinho de você, de onde você veio, há quanto tempo você está aqui no Goiânia, para aquele torcedor que ainda não te conhece, manda um recado. Parabéns, sou aqui de Goiânia mesmo, estou jogando no clube tem dois anos já, venho ganhando grandes oportunidades, graças a Deus estou fazendo grandes partidas, só falta um pouquinho mais de tranquilidade para concluir gol. E eu queria mandar um abraço para minha namorada que veio assistir aqui, e um recado para um amigo que está com o Goiânia. Mano, continua lutando, porque eu sei que não é fácil, mas eu quero te ver aqui no estádio vendo eu jogar, e logo, logo, quero estar com você comigo aqui. Abraço. A equipe do Apeco Esportivo está aqui, lado a lado, com a base do futebol goiano, para entrevistar o goleiro da presidência, Renato. Renato, um jogo muito difícil, né? Um calor muito forte, e você deu um empate no final? Sim, sim, jogou com um clima que a gente meio que não está mais acostumado a jogar, porque o horário de nosso treino é a tarde, às 12h30, um pouco do sol faz diferença. Mas com essa partida, o jogo equilibrado, o time deles foi favorável, conseguiu sair com um resultado positivo para eles, mas para nós, por um lado, foi negativo. Mas devemos erguer a cabeça para o próximo jogo e treinar a semana toda para que possamos conseguir a vitória. Bom, perdeu alguns pontos dentro de casa, né? Agora é recuperar fora. Sim, sim, perdemos sim, mas é o que o futebol diz, né? Nada é impossível. Que a nossa equipe tem a qualidade grande de recarregar esses pontos fora de casa, mas é trabalhar firme, erguer a cabeça que tem mais próximos jogos. A partida, afinal, não foi só hoje, mas tem favorecimento ainda para a nossa classificação. Conta um pouco sobre você, de onde você veio, há quanto tempo você está na Aparecidência? Ah, eu sou daqui de um mês de Aparecida de Goiânia, tenho 17 anos, estou na equipe da Aparecidência tem três anos já, fico feliz com as oportunidades que está tendo, e é como o ditado diz, né? Na infelicidade que aconteceu no primeiro tempo, que essa ditadura, para mim, nunca vai ter final, que os humilhados serão exaltados. Mas é como diz, né? É futebol que ergue, vamos erguer a cabeça, trabalhar firme para o próximo jogo. Parabéns, obrigado. Obrigado. A equipe do Abito Esportivo, lado a lado, com a base de futebol goiano, vai entrevistar o autor dos dois gols da Aparecidência, atacante João Paulo, número 9. O que você achou da sua atuação hoje? Fez 12 gols, mas acabou sendo do empate no final. A minha atuação foi bem, mas deixamos a gente desejar, no primeiro tempo, nós jogando bem até os 30, fizemos dois gols, tive a oportunidade de fazer o gol, consegui, fiz o gol. Tivemos a falha ali do nosso lateral, mas levantar a cabeça e ir para o próximo jogo, trabalhar bem essa semana para pegar o aparecimento do nosso inimigo. Bom, você foi eleito pela equipe do Abito Esportivo o craque Resenha Streetwear. Com isso, você ganha um voucher de desconto nas lojas Resenha Streetwear, onde você pode encontrar produtos como bonés, sapatos, chuteiras, tudo de artigos esportivos para o estilo de jogador de futebol mesmo. Então, você pode dar uma passadinha lá e comprar tudo. Você acha que jogar com um homem a menos foi preponderante para ter cedido o empate? Foi sim, bastante. Nós tivemos que jogar na transição, que cansa muito. Agora é trabalhar nessa semana agora, para pegar o aparecimento. Conta um pouquinho sobre você, há quanto tempo você está na Aparecidense, e manda um recado para a torcida. Um ano, já tem, desde o ano passado, já fez, né? E torcida agora é só esperar a nossa base bem forte aí. Ok, obrigado. A equipe do Abito Esportivo está aqui para entrevistar a camisa número 10, da equipe do Goiânia, o Elkson, que foi o autor de um golaço aqui, o gol de empate. Só tenho a agradecer primeiramente a Deus. Isso daí é um fruto do nosso trabalho, treinamento, né? E muitas das vezes nós não temos como treinar falta, mas nós estamos ali brigando com o professor, pedindo-se esses lances para nós bater para chegar na hora do jogo, acontecer isso daí. Bom, você foi eleito pela equipe do Abito Esportivo como craque em resenha streetwear. Com isso, você ganhou um voucher com 30% de desconto. Você pode ir na loja, resenha streetwear, comprar todos os artigos esportivos, como chuteiras, ponés, camisetas, tudo aquilo que faz o estilo de um jogador de futebol. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, um jogo um pouco truncado no começo, mas depois o Goiânia conseguiu se soltar durante a partida. É, infelizmente nós, no decorrer da partida, no primeiro tempo, nós nos deixou a cair muito. Nós falhamos, tomamos dois gols de vacilo. Um lance deles também, que o lateral foi expulso, nós crescemos no time, crescemos com o gol. E no segundo tempo, peço a Deus, só agradecer a Deus por ter empatado. E quase mais virou, né? Mas infelizmente o meu votado me pediu. Conta um pouquinho sobre você, de onde você veio, há quanto tempo você está aqui na equipe do Goiânia. E manda um recado para a torcida. Eu estou no Goiânia desde 2016. Só venho agradecer o clube, né, por ter abrido as portas até hoje. E posso dedicar esse gol? Aí eu vou dedicar esse gol aí para a minha família e namorada. Amor meu com vocês. Ou seja, é tudo para mim. Beijo. A equipe do Apito Esportivo, lado a lado, com a base do futebol goiano, vai entrevistar agora o Everton e o Elkson, para falar sobre a partida. O que dizer sobre essa partida de hoje, em que saíram perdendo, mas conseguiram buscar o empate? Primeiramente, bom dia. Então, no iniciozinho do primeiro tempo, entramos desligados. A Paracidense teve a felicidade de meter dois gols. E no finalzinho do primeiro tempo, começamos a acordar. E corremos atrás do empate. E quase saímos com a vitória, só que ele anulogou. Mas é isso aí. Vamos trabalhar mais para o próximo jogo. O que aconteceu no primeiro tempo que a equipe parece que não estava se encontrando em campo? Faltou mais entrosamento, né? Porque nós entramos muito desligados. Depois, quando deu a parada técnica, o professor conversou com nós, nós voltamos com uma determinação melhor e a garra e a vontade maior. A mãe de vocês estava ouvindo a nossa transmissão hoje e lembrou, falou para a gente fazer uma entrevista com vocês. Manda um recado para ela aí e apresentem-se para a torcida também. Mandem um recado para a torcida do Goiânia. Primeiramente, quero agradecer o Goiânia, né? Por tudo. Por ter aberto as portas para mim, para o meu irmão. E eu quero deixar bem claro aqui que eu amo muito minha mãe. Sinto saudade da senhora. Estou aqui longe da senhora para dar uma melhoria no futuro para a senhora. Eu te amo muito. Isso aí que o meu irmão falou. Isso tudo aí, mãe. Te amo muito. Isso é tudo para mim, a base. Te amo. Obrigado. Saudações ao Apoio Esportivo e a gente deseja boa sorte para todos vocês. Deixa eu mandar também um abraço para os meus amigos lá da minha cidade. Ceilândia, Taguatinga, Paranaua e região. É nóis. Isso aí é nóis, Bryce City. A equipe do Apoio Esportivo, lá do Alato, com a base de futebol goiano, vai entrevistar agora o técnico do Goiânia, que conseguiu arrancar o empate no final. Que jogo duro, hein, meu amigo? Um jogo estratégico. É igual eu falei para os meus amigos aqui, que é um jogo de dama, né? A gente ataca, mas também tem que saber defender. E eu não tenho um time de qualidade técnica muito bom, mas a vontade deles superou a raça, superou a técnica, a vontade deles fez com que nós saímos do atalho para cá, desatenção total, mas depois nós acertamos na partida e conseguimos arrancar o empate aqui, quase a vitória. Bom, você acha que na volta do intervalo, como vieram com o jogador a mais, a sua preleção, durante o intervalo de jogo, foi em cima disso, para explorar essa quantidade de jogadores a mais? É, na verdade, é igual eu falei a vocês, né? É uma peça de dama. Aquele lado que a gente está melhor para atacar, a gente procurou atacar mais. Então, deu certo, até certo ponto. E o perigo era, eu falei para eles, se faz as linhas perfeitas, se encaixa as linhas, é impossível tomar gol. Tomar gol só de bola parada ou escanteio. Aí nós conseguimos encaixar a marcação, eles com um a menos, mas eles têm muita qualidade. Eles têm muita qualidade e nós tivemos que neutralizar os jogadores, porque senão, nós saímos daqui com a derrota. O que melhorar para o próximo jogo? A gente está tentando colocar na cabeça dos meninos que a vontade, às vezes, supera a técnica, né? Mas esse grupo aí, é um grupo novo, é um grupo jovem, a maioria é de 2003, e a transição deste 2003 para o Sub-15, para o Sub-17, às vezes é complicada para alguns. Mas teve alguns, eu até tenho que dar parabéns para eles, porque eles entraram muito bem. Obrigado, boa sorte. Obrigado a vocês. Muito obrigado.